Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma deliciosa canjica agora com o São João. Essa receita é da minha mãe, ou melhor dizendo, não é da minha mãe. Essa receita minha mãe aprendeu com minha avó e minha avó provavelmente aprendeu com minha bisavó. Então eu não sei de quem é essa receita. Eu só sei que ela é deliciosa, maravilhosa e o melhor de tudo é que ela é vegana. Sabe por que ela é vegana? Porque ela não tem nada de origem animal. No lugar do leite de vaca, tem leite de coco. Então, como sempre, eu vou ensinar logo a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essa delícia. Para fazer a canjica, vamos precisar de 6 espigas de milho, 1 litro de leite de coco, 1 xícara de chá de açúcar, usei demerara, 1 colher de café de sal, 1 colher de café de cravo, canela em pó. Primeiro, retire os grãos das espigas. A melhor forma de retirar os grãos das espigas é cortando com uma faca. Bata o milho no liquidificador com leite de coco. Passe em uma peneira o milho batido no liquidificador com leite de coco. Use para fazer a canjica apenas a parte líquida e descarte o bagaço. Coloque uma panela mistura, ou seja, a parte líquida que foi peneirada com açúcar e o cravo. Cozinhe a canjica em fogo baixo, mexendo sempre até ferver e engrossar. Quando a canjica começar a estourar algumas bolhas, desligue o fogo. Coloque a canjica ainda quente em uma travessa. Em seguida, polvilhe a canela em pó sobre a canjica. Está pronta a nossa deliciosa canjica. Somente corte as fatias da canjica quando ela estiver fria. Bom, mas antes de começar a dar as dicas para vocês fazerem essa canjica, dica perfeita, eu vou dar um recadinho rápido. Tem uma receita aqui no canal de um bolo de aipim que eu fiz justamente para o São João. E eu deixei link aqui na descrição e também um card aqui para poder vocês acessarem. Quem quiser aprender essa receita de bolo de aipim que está uma delícia. Ah, e antes que eu esqueça também, sempre que eu coloco uma receita aqui, eu coloco também a receita lá no blog Kátia Vegana. Então tem link aqui na descrição também dessa receita. Bom, agora vamos às dicas. Mas antes de dar as dicas, eu queria comentar uma coisa com vocês que eu achei meio estranho. Porque quando eu fui, quando minha mãe me ensinou essa receita, eu fui olhar também outras receitas para comparar de canjica. E eu percebi que algumas pessoas colocam leite de vaca e leite de coco. Bom, aqui em Salvador eu nunca vi uma canjica com leite de vaca. Tá? Eu só via com leite de coco. Mas não significa que não exista. Porque eu via a vida inteira minha mãe fazendo essa receita só com leite de coco. E fica perfeito e delicioso. Tá? Então, deixando claro isso, que pode ser que alguém estranhe, né? Se vê sem o leite de vaca. Bom, mas estranhando ou não, eu não ia fazer mesmo com leite de vaca porque eu sou vegana. Então, estranhando ou não, eu ia fazer com leite de coco. Bom, mas para a nossa alegria, essa receita que minha mãe aprendeu com minha avó e provavelmente minha avó aprendeu com minha bisavó. Essa receita é vegana mesmo. Ela não tem nada de origem animal. Uma outra coisa que eu quero deixar claro também é em relação ao açúcar. Eu gosto muito do demerara. Vou mostrar. Eu mostrei na outra receita do leite condensado e vou mostrar aqui. Sempre para fazer doce, eu uso esses demerara bem clarinhos e fininhos, tá? Sempre uso esses finos. Porque é quase que um açúcar cristal, ó. Tá vendo? Então, açúcar mascavo, não sei se dá certo. Eu que eu vejo o pessoal muito aqui em Salvador é usando açúcar cristal. E minha mãe sempre usou com açúcar cristal. Então, a única variação da receita dela é que eu usei o demerara e deu super certo. Ela achou super estranho que de primeira eu tenha acertado. Mas, na verdade, não foi porque ela achou que eu não ia ser capaz, não. É porque ela disse que geralmente... Então, fiquem atentos a isso também. Ela disse que muitas vezes tem que ir acrescentando mais leite de coco. Então, deixe sempre um pouco de leite de coco do seu lado na hora que estiver fazendo. Porque, às vezes, pode ser que você precise colocar mais. Mas, no meu caso, eu acho que foi sorte de principiante. Eu acertei de uma vez. Ela disse que eu consegui o ponto na hora com um litro de leite daquela forma que foi feita, tá bom? E agora, com esse açúcar. Eu acho que talvez eu tenha conseguido o ponto muito rápido justamente porque é açúcar demerara. E o açúcar demerara, ele é um açúcar mais espesso e ele fica mais grosso. Tudo que coloca com açúcar demerara fica mais grosso, mais rápido. Fica aí a dica. E ela usa com açúcar cristal a mesma quantidade. Mas o açúcar cristal é mais fininho e mais líquido. Talvez por isso ela leve mais tempo para atingir o ponto. Que ela achou estranho, assim, que de repente, assim, eu acertei de primeira. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu não tenho muita coisa para falar porque é uma receita super simples de fazer. Não tem nenhum mistério. Eu desejo um ótimo São João para vocês, tá? Façam a canjica. Façam também o bolo de aipim que tem uma cobertura de leite condensado muito gostosa. E aí vocês vão ter um São João, ó, vegano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa canjica. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva agora. Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho